Elevador, tá uma briga pra conseguir entrar no elevador, né? Está, é complicado. Você que pega aqui todo dia, hoje tá pior por causa da escada rolante? Hoje tá pior, estou em exatamente 20 minutos. Muito difícil, perfeito. Muito obrigado, Viviane, boa sorte pra você, bom caminho. A Viviane só quer subir essa escada pra atravessar pra plataforma do lado de lá, onde tá esse trem da Via Mobilidade, que é a linha 8 Diamante, que chegou agora. Enquanto eu tava aqui conversando com a Viviane, esperando o fluxo diminuir, já chegaram quatro trens do lado de lá. Ela já tá atrasada pra ir pro trabalho, ela só quer chegar naquela plataforma, ela quer subir uma escada e descer outra. Mas as pessoas ficam 15, 20 minutos paradas, porque não conseguem simplesmente subir uma escada. E olha a aglomeração, isso porque não tem falha, não tem problema no trem. A falha é no fluxo das pessoas, no fluxo dentro da estação. A circulação dos trens tá absolutamente normal, e até isso que tá complicando, ironicamente. Porque as pessoas não conseguem subir, e a todo momento chega o trem, e não diminui a aglomeração aqui na plataforma. A CPTR precisa resolver logo essas escadas pra aliviar esse absurdo que tá aqui. Rodrigo e Sabina. Mas essa obra aí que você falou começou quando? Hoje é o primeiro dia? Não, não, já tem um tempo, já que tá em obra aqui a plataforma. Do lado de lá, deixa eu ver se eu consigo mostrar, tem até alguns funcionários ali, ó, trabalhando. A plataforma do lado de lá, onde tem esses funcionários trabalhando nesse momento, antes a linha turquesa saía do lado de lá. Agora tá em obra, porque a linha Jade vai ter uma extensão, ela vai sair da música e vai chegar aqui na Barra Funda. Eu não sei de cabeça agora a previsão, mas já tem alguns meses que tá rolando essa obra aqui na estação Barra Funda. Por isso, houve uma mudança nas plataformas. Só que com essa mudança nas plataformas, com a escada rolante parada, o que se formou é isso aqui. As pessoas simplesmente não conseguem sair da plataforma pra trocar de trem. É simples desse jeito. Olha como tá difícil pra sair daqui. Rodrigo. Tem que encontrar uma saída aí melhor, né? Não tá funcionando isso. É o recapiamento da estação aí.